Os materiais são duas bolinhas, pode ser duas com a circunferência de 19 centímetros. Como não tem duas do mesmo tamanho, eu vou usar uma maior e a outra menor. Fita para fazer o laço, cordão ou fitilho, caneta ou piloto permanente, tesoura, papelão e TNT e cola quente. Vamos precisar de dois círculos, fiz um círculo e a largura do círculo vai ser 4 centímetros. Não precisa usar dois moldes de círculo, vou ser fazendo um com a circunferência. Essa é a circunferência de 32 centímetros. Vou querer a largura de 4 centímetros, vou fazendo isso. Observe que eu deixo os 4 centímetros onde circulei, onde fiz o círculo. E vou fazendo... Fazendo... Pessoal, fiz em todo o círculo. Fazendo... 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 O comprimento do TNT, 39 centímetros. Já tem aqui algumas unidades, alguns pedaços, o que é que eu vou fazer? Corto, não precisa o tamanho ser perfeito, dois centímetros e meio. Já cortei, pego duas peças do TNT, uno, deixo assim, coloco por baixo, passo por dentro e vou fazendo isso. Duas peças, coloco por baixo e passo por dentro. Gente, eu tenho uma guirlanda também, passo a passo no canal, de guirlanda feito com papel higiênico. Vou deixando assim, bem pertinho da outra. Dois pedaços de TNT, coloco por baixo, prendo e vou trazendo pra cá, ó. Pra ficar bem justinho. Não, não, não. Obrigado. Vou cortando. 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 Pessoal, terminei. Todo o círculo. Todo o círculo. Um pedaço. Um pedaço com 76 centímetro. Dois. Dois. Vou cortando. Vou cortando. Vou cortando. Coloquei. Coloquei por dentro. outro cordão. Outro cordão. Um pedaço. Um pedaço. Dois. 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 Para fazer o laço. Para fazer o laço. com. Dois. 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 Trago a fita até o centro, passo cola Faço com outro pedaço 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 Coloco cola E coloco bem no centro Vou precisar de pérolas de 8mm A distância é mais ou menos uns 3cm De uma pérola para outra Faço com outro pedaço Faço com outro pedaço E usei apenas 1,5m de TNT Paguei R$ 4,50 no TNT As bolinhas e a fita que você pode comprar por metro Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau